E um oficial de justiça disse que foi agredido e roubado durante a execução de uma ordem judicial Aconteceu em Jardim Atlântico, Olinda Ele iria prender um carro que estava em poder de um morador do município de Paulista E esse homem teria agredido o oficial de justiça Agrediu e tomou o carro de volta Veja aqui O mandado de busca e apreensão de um carro da marca Mercedes Foi expedido na comarca de Paulista na última quinta-feira Na sexta, o oficial de justiça disse que coincidentemente identificou o veículo procurado na cidade vizinha, Olinda Ao abordar o condutor, foi constatado que não se tratava do proprietário do carro Que financiou o veículo, mas não pagou as prestações e por isso a busca e apreensão O homem não quis entregar o veículo e ainda entrou em luta corporal com o oficial de justiça Visualizei um veículo no qual eu tenho o mandado de busca e apreensão Aí segui esse veículo até o Varadouro Lá chegando, eu me identifiquei como oficial de justiça do Fórum de Paulista Meu nome é Arnaldo E que eu tirei um mandado de busca e apreensão Aí a parte da, a parte terceira Que não era a parte ré É o terceiro que comprou a outra pessoa Disse, não, eu comprei esse carro num leilão E tal, tal, disse, não, mas olha, eu não estou aqui para julgar Eu estou para cumprir um mandado judicial De busca e apreensão E o senhor terá cinco dias para justificar o juiz Caso isso, o senhor recebe o veículo de volta Aí disse, não, mas eu não tenho onde guardar as coisas Vamos lá entrar lá em casa para tirar os objetos Eu disse, sim, então vamos Aí não conseguiu, vai e não vai O rapaz do banco me ajudou para que não acontecesse o pior E ele me agredindo para tirar de dentro do carro Já o carro apreendido Aí ele chegou, a parte terceira, Anderson Gaúcho Me puxou do carro e me agrediu junto com os colegas E se evadiu com o veículo da busca e apreensão O homem foi identificado no bairro de Jardim Atlântico Como morador da área Mas ele fugiu levando o veículo O oficial de justiça registrou queixa na delegacia do Varadouro E depois fez exames de corpo de delito No Instituto de Medicina Legal Prestei queixa e vai para fazer o inquérito no Rio Doce Para o processo seguir Vou certificar o juiz ao corrido junto com o que aconteceu Para que o juiz possa tomar outras providências da vara cível Agora, a polícia também está à procura do carro, do agressor e do dono do veículo O presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco Fala sobre os riscos que os profissionais enfrentam no dia a dia ao exercer a profissão Infelizmente, as partes levam o nosso trabalho como algo pessoal O oficial de justiça ali não é inimigo nem do autor nem do réu Ele é apenas um servidor público cumprindo a sua atividade Mas algumas pessoas não conseguem compreender isso E partem para agredir o oficial de justiça como se isso pudesse resolver Uma situação que está judicializada só pode ser resolvida em juízo Nós não temos porte de arma, nós vamos para a rua só O oficial de justiça é uma atividade que se pratica só É uma profissão que está completamente exposta à afronta e ao desrespeito